Os policiais militares rodoviários estão participando de instrução de técnicas de tiro em Pato Branco. A instrução está sendo realizada por especialistas e será em duas fases, teórica e prática. O curso realizado aqui no Clube de Tiro em Pato Branco tem como objetivo preparar os policiais militares para atuarem em situações de emergência onde seja necessário o uso de arma letal nos momentos em que eles estiverem de folga, porque vale lembrar, um policial é policial 24 horas por dia. O instrutor do curso de técnica de tiro, o capitão Flares, veio de Curitiba para ministrar as aulas. Serão várias táticas de defesa e ataque para os policiais. Essa importância é vital não só para o trabalho operacional, mas também para a vida do policial. Então essa instrução de hoje vai tratar de como o policial deve se portar quando ele está justamente fora de serviço. As estatísticas demonstram que boa parte dos confrontos, dos embates, acabam correndo quando o policial está de folga. O que a gente busca nos treinamentos é trazer os treinamentos o mais próximo possível à realidade. Então todas as encenações, as contextualizações, elas já são justamente baseadas em fatos que já aconteceram, em estudos de situação, e eles são vistos assim, de que forma a gente pode melhorar o treinamento policial, de que forma o policial poderia ter agido talvez melhor naquela situação, o que deu errado e o que eu consigo melhorar. Então baseado nisso a gente baliza o nosso treinamento para sempre estar se aprimorando e sempre estar fazendo o melhor para a população. Então vamos lá. Obrigado.